Ô louco, eu sou louco que morreu com hit Se eu to mandado se fosse você, eu voltava Porque eu to quebrou o seu último toque Não sei se você sabe Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal Espero que vocês estejam muito divertidos aqui de uma nova Não, nova série não, a gente já tem essa série faz tempo Só que né, faz tempo nada né Faz uns meses aí né, um mês esse passinho E a gente ta aqui com o Murilo EC no Sky Heroes aqui Falam aí meus Murilos E fala aí galera, o Murilo EC aqui junto com o Nidorata e o Tomadaschi Isso aí rapaz, ta com o Tomadaschi que eu falo aí Oi, oi, oi Aí eles já não é novidade no canal né, ele parece todo vídeo praticamente Esse vagabundo aí Mas né gente Então pessoal, vamos lá, porque hoje é o seguinte Caso vocês não saibam como é que funciona o Sky Heroes É muito simples, a gente no caso heróis E a gente no caso hoje vai ter quem? Mostre pra eles Tomadaschi Eu sou o... Ele é o Poringa rapaz E você é quem Murilos? Eu sou o Robin Ele é o Robin Ele é o Robin e eu sou o Batman Eu sou o Batman pessoal Então pessoal, é o seguinte, a gente vai quebrar essas Lucky Box aqui Para a gente achar itens bons Então pessoal, vamos para a partida e eu já volto Vamos! Então pessoal, a gente voltamos aqui Vamos pegar todos os nossos itens belamente belos Então vou pegar o Batman, ah já tem o Batman aqui Na verdade, vou tacar essa armadura do Batman aqui de volta Ah, o que 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 eu tenho que ser Agora eu vou pegar essas Lucky Box aqui muito belas aqui, né? Vamos pegar todos esses itens aqui muito belos Que eu tenho aqui, que eu peguei 30 bag de cada coisa Para ajudar nós aqui, né? Porque tá difícil a situação aqui, né? É a crise, tá muito difícil O que que a gente, caso você não tenha saiba... É... quando você... Caso você não saiba gente, é... a gente tem essas Lucky Box aqui E fora isso, a gente tem esses Totem aqui Para que servem esses Totem? Para a gente quebrar e para ver quem vai ganhar, né gente? Quem quebrar os Totem... Ele no caso tá eliminado, né gente? Então, vamos ver quem vai conseguir, né? Ficar até o final, né gente? Quem será que vai ganhar esse daqui, né? Sempre eu ganho, né? Falar a verdade Porque eu sou um cara muito bom assim, né? Esse é racismo Não, não, não Ai meu, meu SpawnPot quebrou Meu SpawnPot tá bugado Não, eu tô bugado O meu também tá... acho que é porque a gente... Deu SpawnPot no meio bloco Ai meu Deus Espera gente, deixa o SpawnPot aqui muito belamente Muito belos aqui, deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui, pronto Ai que que é isso? Você tá na minha ilha Você tá na minha ilha Você tá na minha ilha Ai é só ilha Nossa Desculpa Que bug, ó Cadê do look? Não, eu não tô bugado Que bizarro Desculpa Alguém dá o time sete por favor aí? Vamos lá, então vamos de volta aqui para a minha ilha, né moço Começar essa bagaça, não? Rapaz, já já tá começado já A gente vai atacar essas coisas aqui É verdade, a gente tá doida E rapaz Pera um segundo aqui Nossa, aqui tá doido mesmo, tá doido Tem uns gatos ali que tu não... Tá bravo ali do lado Rapaz, eu dei SpawnPot aqui muito belamente Ô, que que eu... O que que tu me acha fazendo aqui? Ué, minha ilha Ué, caramba Eu tô na sua ilha Por que que eu tô nascendo na sua ilha? Ah, já tá todo bugado Ô, louco Tá certo isso Tá certo isso Eu nascendo na sua ilha? Ué, rapaz do céu Vamos lá voltar para a minha ilha aqui, moço Tá louco essas coisas aqui Muito doido mesmo, rapaz Por que eu tô nascendo na sua ilha? Acho que eu gostei da sua ilha, né? Hã? Eu quero casar com ela Eu quero casar Tá preparado Só que eu não aceitei Falei a verdade, né? Motivo de falar, Murilo Beleza, beleza Rapaz, falando isso, gente Aqui ó, o Murilo tem um canal aí Então passe lá no canal dele Dá teu dislike lá, ok? É... Eu tô brincando Lá tem uma série muito legal Parecida com o Nitrosurf Que vocês amaram pelo visto lá E os carreiros também, né, gente? Vocês amaram pelo visto, né? Então, pessoal, passa lá, gente Porque é o seguinte Lá tem a série muito divertida De Doce Lire lá Que é uma série bem parecida Com o Nitrosurf, entendeu? Passa lá então Senão ele vai ficar muito triste com vocês aí E vai dar dislike na sua destra Vou deixar o dislike nesse vídeo aqui É, rapaz Eu tô muito... Tá muito ruim aqui a parada, tá ligado? Eu tô muito azarado Muito ruim, muito mesmo Eu também Tô ferrado aqui, pra falar a verdade, hein? Na moral Eu tenho uma sorte que eu tô no meio Nossa, o Duro... O quê? Como você tá no meio? Mano... Ô, louco É o Bodokamode, ó É o Bodokamode Fica usando o Bodokamode aí Mano, eu sou Coringa, velho Eu sou Coringa Aí você usa o Bodokamode Assim, na moral É isso mesmo, mano Coringa, eu acho que ele usa o quê, mano? Eu não sei Eu queria ter sobrevivido há tanto tempo com o outro Batman Sei lá, Batman... Batirangue? Ei, Batman, eu tô de olho em você Rapaz, tá de olho em mim? Ah, tá vendo? Murilo quer casar comigo? Falei pra você, Murilo Eu tô ligado que Murilo, ele é... Ele é gamado, né? Murilo, ele te ama Eu sei Ah, eu tô... Eu tô muito ruim aqui nessa parada Eu não tenho nem bloco O cara diz like aí, ó Rapaz, eu tô ferrado Eu tô ferrado Não acredito, mano Ô, gente, eu tô mais ferrado que vocês Então não reclama não, rapaz Porque eu tô muito ruim aqui na parada Você tem ferro aí? Ferro aqui, ó Não sei, rapaz Mano, eu já tenho... Picaria tem diamante Nossa, eu tenho um bagulho muito louco Você tem espada de diamante já? Picaria tem espada Joga na cara Que que é isso? Ta pega, cê doido Que que esse cara tá usando? Como, como é que a gente... É o quê? Como é que cê tem esses bagulho aí? Cê tá usando o Budokamod? Ué... É o... É o quê? É o Budokamod? Ih, tá ativado o Budokamod É o Budokamod Rapaz Zanar com o meu vídeo Cê vê como é que é a situação aqui nessa parada aqui, rapaz Como é que cê tá gravando como assim? Rapaz É, acaba falando nisso, gente Eu queria falar uma coisa pra vocês aqui Caso cês não saibam aqui Tem vídeo todo dia aqui Então passa nessa parada aqui Quase todo dia, pelo menos, né, gente? Quando não tem aqui Porque o Budokamod acho que ele tá... Eu tô fazendo farm de gordo com o Budokamod lá Essas paradas mesmo Não, eu tô hackeando o canal Nitro aí, né? É, rapaz É verdade Falei a verdade mesmo Eu não queria falar Ele me obrigou Mas agora que ele tá falando mesmo Eu vou falar a verdade Ele tá hackeando meu canal todo dia E eu não tô gostando dessa parada aí Eu tô achando... Ai, eu morri Ai, meu Deus do céu Que a gente quer fazer time contra o Murilo E.C. Bora Não, como assim? Como assim, time? Só por causa que eu sou crono Opa, não Só por causa que eu sou palhaço Isso mesmo Ele vai falar essa boca, seu palhaço Olha a ponte do cara Cristão Um bloco de luz Que... Nossa, filha da mãe Que que é isso? Que que é isso, rapaz? Que que é isso? Ai, eu não tenho espado Filha da mãe, 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 filha da mãe Filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe Que que você vai morrer, hein? Ai, cara... Ai, minha armada do... Ai, minha armada do cabio means... Ai, eu quase derrubei a minha armada do cabio no chão Nem o Deus vai morrer Ah, não. Você não fez isso comigo Caramba, tem que eu não tá bom Na moral não deixa o cara velho para de fazer isso por favor fala que faz isso por favor fica assim para do show ele vai matar eu não 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 coisa que é safado falou é um safado é safado não não fala onde é o canto O que? O que? O que? O que? Que bicho era esse? O meu espalda bugado. O meu espalda bugado? Vixe Murilo. É um espalda bugado? Nossa senhora! Eu acho que o seu pote tá acabando sabe? O que? Iiiihihihi eu perdoei você já tô indo aí de novo então nossa ideia do malu o bagulho é hardcore e os dois aí tô brigando aí rapaz gente que eu falo isso aqui ó se eles perguntam assim porque o nitro alto não tá gritando e é dando reis que nem faz sempre assim porque tá de noite gente de noite não posso fazer muitas coisas porque porque senão o tomodachi vai usar o budokamod lá matar o meu budokamod já tô usando já é o que como você tá usando o budokamod já falei pra você não usar o vídeo o tomodachi você não lembra não ai meu deus eu tô ai meu deus fica usando o budokamod aí não é nada eu falei eu falei eu falei eu falei eu falei da cara dupla de um servidor né não é verdade gente eu mando para mim central lá falando nisso então a gente esse vídeo aqui manda para mim central manda para os seus amigos também para eles compartilhar para você entrar lá para eles ver quem é hacker dessa parada aqui não sei o nitro rata não eu também eu quero nada é o que nada que eu disse o filho que falou mesmo que eu não lembro ser hack né ah tá aí não é o que é meu como assim não entender relaxar rapaz eu sei esse cara é um é o aí o aí amigo não sai 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 vai 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 xabay 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 tá tudo ideia do maluco bagulho é doido mesmo hardcourt morre outra vez você quer morrer mudou com a moda e mudou com a moda as ideias do tomo dash o louco as ideias do tomo dash as ideias do robin bagulho é doido mesmo afinal pessoal caso vocês queiram três pessoas aqui de novo né gente que pode ter três quatro pessoas quem sabe no próximo vídeo tenha mais pessoas a ganhar tem umas quatro cinco já pensou gente então gente eu peço que você se like aí a gente compartilhar com seus amigos lá principalmente ó você estuda principalmente se é murilo e tomo dash também precisa compartilhar e vocês querem também que a gente faz uma farm de guarda no introserve com o tomo dash e com o murilo esse aí gente opa vamos fazer farm de guarda divertido eu te deixei em paz meu herói é muito fraco eu quero contestar aí ó você quer esse daí velho eu fiquei maluco meu herói é em luxo mandou dano tem certeza ele morreu com um hit o louco falou que morreu com um hit é não se eu tomei acho que fosse você eu vou tava porque eu tô quebrando seu último topo assim cê sabe vai 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 o burilo eu já sabia disso vai foca o nitro foca o nitro já acabou já acabou o seu já acabou o seu praticamente já será 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 só tem vidro só do último só e rapaz a gente parece que eu vou ganhar de novo será que eu sou invicto gente eu quero saber quem é que vai conseguir ganhar de mim a filha da mãe filha da mãe vai daqui vai foca o nitro foca o nitro ele tá aqui ele tá aqui vai burilo vai burilo filha da mãe vai pode ir que ele tá aqui o nitro ele tá aqui ele tá aqui será que você já perdeu já desiste eu não ó murilo vai logo no nitro enquanto ele tá distraído você burro quebrou perdeu perdeu já perdeu já falou pode entrar no game mod tomada x fica de design nós aqui o game mod é o do 3 não acho que não tem três aqui na verdade pera gente agora olha o meu atleta inteiro aqui já era o seja o murilo eu acho que é bem gente a minha estratégia muito boa né então parece que eu vou ganhar de novo né vamos lá ganhar de novo xixi xixi vamos lá gente ganhar essa parte eu não consigo não tô conseguindo não cadê o cadê o morilo caralho cadê o morilo caramba rapaz esse morilo aí vai perder feio rapaz já é dito já rapaz ele não tá quebrando meu toque né você não tá fazendo isso né não que bom Murilo eu só digo uma coisa se o seu foco não tem eu levo o seu toque não pode dar dica isso por que tem gelo que bloque aqui você não pode não murilo pode ir eu não vi isso na regra não hein é mesmo duro que é verdade hein se for assim toma ai então não vi isso na regra não como o nitro rato ele mata com o hit eu entendi eu não matei ele ai filha da mãe filha da mãe filha da mãe tá vendo é não véio eu sou muito tiso eu sou muito fraco você que escolheu o herói filha da mãe filha da mãe ah não ou 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 fiquei desvantagem agora você se ele tá vendo aqui ai não 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 filha da mãe velho não tem dano não tem coisa que eu tô tirando de coração valeu valeu não tá tirando tá tirando quanto eu não tenho regeneração não sei valeu valeu moriu e cc já vou quebrar essa outra obsidia aqui a liga tô brigadinho hehehehehehe só deixa o like aqui eu vou ganhar já tá dito já gente eu sempre ganho esse bagulho aqui não é possível tem ninguém ganha de mim não eu ganhei eu ganhei já quebrei quebrei uma aqui obsidia do morilo quebrei um vou quebrar o vidro dele ai eu vou ganhar ai igual tá assim seu figada mãe só que você quebrou a obsidia do debaixo aquela debaixo eu não quebrei não e o cara quem que tá aqui quem que tá aqui não sei só não você tá de flash não sei não sei não sei você tá voando de flash não é você não ele morreu afogado oh nitro você viu o novo poder do flash qual que é o novo poder do flash qual que é o novo poder do flash nossa poder forte isso daí como é que quem disse que ele voou ai desde quando rapaz do céu tem gente me ligando voltamos aqui pessoal então gente agora vamos lá terminar aqui matar o morilo este né que tava a gente me ligando ali então para sua filha da mãe filha da mãe agora você vai morrer você vai morrer você vai morrer para filha da mãe falou seu bodocan oh você perdeu treta ele perdeu perdeu ele perdeu já ele quebrou ele mesmo quebrou o totem dele nossa mano você é burro ele quebrou o totem dele não você fez o totem você fez isso quando você faz isso é meio que quebrar o totem então pessoal parece que eu ganhei quase eu ganhei victor de novo gente olha o sujeito oh pode falar acho que vai ter que fazer esse vídeo de novo hein por que porque acho que a gente tem alguns problemas pera aí e problema aham gente então pessoal se você gostou desse vídeo eu peço que você deixe o like compartilha com seus amigos um grande abraço e eu quero a gente já deixa o tira um like aí passa no canal do Murilo C e todo mundo vamos lá gente 1,2,3 e tchau bye tchau bye